Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam, gente Hoje eu vou gravar um pouquinho da minha noite, né? Vou preparar a janta Tenho que fazer um penteado no cabelo da Sofia Eu fiz um penteado no meu cabelo, ó Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei De tanto fazer penteado no cabelo da Sofia, decidi fazer no meu também Mas é isso, já deixa o like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo Comenta aqui pra eu saber o que vocês acharam Compartilha e é isso, vamos embora pro vídeo Para de enrolação, porque eu não gosto de enrolação Eu já gosto de começar o vídeo, assim, já com conteúdo E é isso, vambora Botei aqui um feijãozinho Pra poder pegar pressão Eu não sei se... Ele ficou molinho, né? Porque enquanto eu tava tomando banho Eu falei, vou botar um feijãozinho na pressão Não ficou mole, eu tenho que botar mais um pouquinho de água E botar de novo na pressão, né? Não tá mole Eita, tá quente Vou botar mais um pouquinho de água Botei aqui frango e passarinho, né? Pra poder descongelar Faz um tempinho que eu botei Aí eu tenho que temperar Botei o arroz aqui E já lavei, né? Tá escorrendo E agora eu vou botar água ali no feijão Pra poder Botar mais um pouquinho na pressão Porque tá Assim, duro, né? E eu gosto de feijão molinho E grossinho Vou botar aqui na pressão Tá bom de água Eu não botei sal E nem botei... Não temperei ainda, né? Só botei o louro Um pouquinho de louro Duas folhinhas E o feijão e a água só E um pedacinho de caldo que não Botei esse anel aqui no meu dedo Tá doendo Vou tirar Eita Tirei o anel Tá machucando Vou fazer um penteado na Sofia agora Sofia tomou banho O que é isso? Meu anel Isaac tá aqui Dá o Isaac Esse é o meu brinco? Não, não tá ligado nenhum Meu brinco caiu no chão E eu não tô achando, gente Vê se não tá em cima Não, não tá ali Caiu por aqui Não tá ali embaixo, não? Deve estar Vem, Sofia Fazer agora, né, Sofia? O penteado Bem simples Vou usar esse creme aqui na Sofia Já tá acabando Lembra que eu comprei? Ela só tá usando esse Os outros ela não usa não, né, Sofia? Por que, Sofia? Será, hein? Eu gosto mais desse Por quê? Porque fica mais macio Fica mais macio E fica mais choroso Eita Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É partido Tchau. O Daniel chegou, tá tentando dar um jeitinho ali nessa porta, né? É, mas... Fala aí, mozinho. Oi, pessoal, tudo bem? Tentando resolver aqui um probleminha, só que eu não tenho o tamanho da... Tem que ser um pouquinho maior que esse aqui. E eu não tenho... Em parafuso? É. Aí eu tô dando um jeitinho, mas depois quando a gente for comprar, a gente conseguir botar... Ele tentou ajeitar e ficou um tempinho aqui, agora caindo de novo, né, Nenão? É. É capaz até de cair na cabeça das crianças de novo. Esse guardaupa, ele é de segunda mão, né? Só que ele tá valendo muito a pena, né? Vai ser oito mortas, grandão, bonitão, mas logo, logo a gente vai tá comprando um novo guardaupa. Aí, gente, as crianças, sabe? Eu terminei de fazer o penteado da Sofia... Eu terminei de fazer o penteado da Sofia... Cadê o seu penteado, Sofia? Igual da mamãe o penteado, ó. Ficou lindo. O Isaac tá aqui, dá oi, Isaac. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Ó, ele se arranhou. Foi aonde? Não saí. Não fui eu. Já tá até saindo, ó, a casquinha. A gente tanto fica pulando pra cima e pra baixo, machucou. Aqui, o frango, eu botei aqui pra assar. Vai ficar aqui bastante tempo, por causa de que demora, né? Aí, eu botei no máximo aqui. E botei batata e o frango. Aqui, eu fiz o feijão. Já temperei, né? O arroz eu vou fazer daqui a pouco. Já tá lavadinho aqui. Aqui, a lacinha do café que a gente tomou. O Daniel tá ali organizando o guarda-roupa. Ó o tanto de roupa que ela veio hoje, gente. Bastante roupa, ó. O que foi? Eu quero um carro. Um carro? Uhum. O Daniel tá aqui ainda. Vai demorar ainda, Muzinho. Não, eu não vi já. Já? Botei uma roela aqui. Só que tá legal. Aqui, a só essa parte de dentro que você soltou. Aqui, eu botei a roelazinha. O parafuso não tava conseguindo ficar aqui, que esse buraco aqui de dentro, tava maior que o parafuso. Então, o parafuso entrava, só que não dava pressão nisso aqui. Então, botei essa roelazinha aqui. Agora tá legal. Só lá em cima que tá ruim, mas aquilo ali não difere. Porque aqui embaixo tá totalmente perfeito. Né, minha filha? Né, meu filho? Uhum. Né, minha esposa? Eita. Ô, sono. Oi. O que é que tem uma nova risada? Oi? O que é que tem uma nova risada? Corrisada? Ai, 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 ai. Vamos fazer, tu montou o cachorro aí? Ai, 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 ai. Mãe? 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 Eu tenho um desafio pra você. Qual é o doce mais doce que o doce? Que? Hum? Hum? Qual é o doce mais doce que o doce? É onde? Qual é o doce mais doce que o doce que tá falando? O doce. É o doce? É o doce. É o doce. Adivinha! Fala, eu não sei. É o doce. É o doce. É o doce. O mel. Hum, hum. O que que é? É o doce. É o doce. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. A professora falou isso? Por que que a professora falou batata doce? Porque é o final, é batata doce. O doce mais doce que o doce. Qual é o doce mais doce que o doce? Batata doce. É. Nunca vi isso. É um desafio. Desafio. Gente, o negócio de botar o frango no forno não deu certo não. Tirei do forno e botei na airfryer. E a batata eu botei na pressão, já tirei e agora eu também botei na airfryer. Gente, eu sei o que tá acontecendo. Eu não sei se eu não tenho paciência ou se o forninho é horrível, né? Não, o forninho ele é bom, só que tem que ter paciência. Tem que ter paciência pra esperar. E é o que eu não tenho, né, Mozy? Eu cheguei a lançar. Mostra pras pessoas aqui como tá. Olha... Tá vendo? É porque eu acho que quando bota batata ele demora pra caramba ali no coisa. Fecha aqui, Danel. Danel com a Coca aqui. Gente, a gente tá viciado em Coca-Cola. É em refrigerante. É em refrigerante também, né? Vamos dar um tempo. Aqui. Como tá? Vamos dar um tempo em refrigerante. Olha a mão, olha a mão. Esse daqui eu deixei pra assar, não sei se ficou bom não. Acho que ele ficou não. Ficou sim, Mo. Eu não acho. Ficou. O feijão tá aqui, Danel, vai esquentar? Eu não quero esquentadinha. Pra gente poder jantar. Ai! Tô brincando. Não tá nem quente. Ah, eu posso brincar de teatro agora. Feijão simples, gente, ó. Só temperei. Botei um pouquinho de louro, como eu falei, né? O arroz tá aqui. Pronto. Do jeito que eu gosto. Vou tirar um pouquinho a tampa. Sai esse vapor. Tem macarrãozinho aqui que eu fiz mais cedo. Eu vou esquentar também. Gente, eu não sei se vocês gostam de vídeo de faxina, né? Mas hoje eu lavei isso tudo aqui, ó. Tudinho. Lavei as paredes todas, 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 todas. Esfregando tudo. Eu não filmo pra vocês porque eu não sei se vocês gostam. Lavei esse fogão também. Isso aqui ficou cheio de água tudinho. Limpei ali embaixo também, ó. Saiu água preta. Eu tiro um dia, assim, do mês pra poder jogar água aqui. Porque... Como não tem o... É depurador, né, Daniel? É. Aí acumula muita gordura, entendeu? Aí eu tenho que ficar tirando... Tem que tirar as gordurinhas daqui, tá vendo? E ficou tudo limpinho. Aqui eu também limpei tudo. Tá tudo organizado. Tudo limpinho. Hoje a faxina foi pesada. E é isso. Vou botar aqui nossa comida. Já, já. Vamos comer. Olha, gente. Que delícia. Acho que eu botei muito feijão. As crianças querem farofa, não? Não. Batatinha. Isso aqui é o quê? Isso. Vamos embora comer. Frango, né? Não quer não. Ah, você tem que comer, meu filho. Tem que comer. Que delícia. Isso aqui é minha arrumação. E já forrei aqui a caminha. E já forrei aqui a caminha. Eu tinha botado esse sapete aqui ontem, gente. Tô usando isso aqui, ó. Tô com muito pigarro na garganta. O Daniel falou que talvez seja alergia, né? Não sei o quê que é. Talvez eu tenho que ir no médico pra saber o quê que é. Porque o negócio não para. Aí esse daqui eu comprei, né? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Quando a Sofia ficou doente, eu tinha comprado. Aí acabou. Eu comprei outro. Esse aqui é bom. Mas eu acho que não é o suficiente pra mim. Aí eu tô usando esse aqui. Tô espirrando na boca. Pra poder ver se alivia, né? Aí você sacode. E abre a boca bem bocão e espirra lá na garganta. Nossa. Geralmente não acontece não, mas... Coçou a garganta agora. E vou tirar a roupa do varal. Vou ver se tá seca, né? Porque ontem eu estendi roupa. E eu acho que já tá seca. Tem algumas secas. Acho que vou tirar algumas que tá aqui secas. Vou pegar... Ah, tá aqui. Gente, eu vou tá finalizando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Meu celular tá descarregado, gente. Vou botar ali pra carregar. Vou botar aqui mesmo nessa extensão. Porque eu tenho que editar esse vídeo pra eu mandar logo pra vocês. E... É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like e se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.